Uma idosa de 80 anos foi assassinada com um golpe de facão por um adolescente em Tabacuri. Olha só que coisa, gente. Segundo a polícia, o suspeito foi detido por ato infracional análogo a latrocínio. Diz isso por ser menor, né? É o roubo seguido de morte, é o latrocínio. Fantônio Pesce está de volta com detalhes dessa ocorrência... Covarde, digamos, Fantônio. É, Nicometo, a gente tem que pensar e repensar ao tentar sequer adjetivar essa situação. Mas veja bem, a idosa foi encontrada morta, viu um parente que chegou até a residência, observou a falta de movimentação e já encontrou ela morta. No local, a polícia fez os levantamentos e encontrou a casa toda revirada. Não tinha nada no lugar. E aí, com a conversa e com os indícios, observa aqui as pegadas, um rastro aqui, uma pegada ali, chegou à conclusão de que o adolescente de 16 anos, vizinho da idosa de 80 anos, era suspeito. E aí foram lá conversar, você não sabe como é que é, a polícia chega. Pois não, como é que vai? Tudo bem. Foi você? Não, não. Não, pera, vamos conversar. E aí, conversa aqui, conversa ali, o filho confessou que ele invadiu a casa da idosa de madrugada, pelo telhado. E aí, a mulher, quando deparou com aquela situação, ela pegou uma foice para poder se proteger, para poder reagir àquela situação. E aí, o cidadão, o adolescente infratou, golpeou a mulher com o facão. E aí, a polícia agiu rapidamente, conseguiu apreender esse adolescente, que foi levado à delegacia, foi cumprido o procedimento dele, devidamente acompanhado pelo Conselho Popular, pelos parentes, mas vai ficar à disposição da justiça e concorre seriamente a ser recolhido a uma unidade de reeducação do Estado para repensar o que ele fez. Nego Amélias, uma idosa de 80 anos, agora você pensa bem, uma pessoa como essa, se atacada dentro de casa, no escuro, situação complicada, Nego Amélias. É, gente, é covardia, Antônio, é covardia, o ser humano, o ser humano está com o coração, que não é só Deus para ter misericórdia de nós, ninguém entende o ser humano, não. O ser humano acaba com a própria espécie, né? Não interessa a idade, o que é, é foice, é facão, é paulada, é coice, é tudo.